E em Garanhuns, a 200 quilômetros da capital Recife, a presidenta Dilma participou da aula inaugural do curso de medicina da Universidade de Pernambuco. Garanhuns é um município de Pernambuco, está a 230 quilômetros de distância da capital Recife e conta com 130 mil habitantes. Fica no Agreste Pernambucano, mas por causa do clima ameno no verão e das baixas temperaturas no inverno, a cidade também é conhecida como a Suíça de Pernambuco. Garanhuns vem expandindo as atividades em vários setores, já que é um dos municípios mais populosos de Pernambuco. Destaque para a área de educação, a ideia é fazer com que as pessoas do interior do estado tenham acesso em especial ao estudo de nível superior. O município ganhou agora um curso de medicina, é o primeiro do interior do estado e passa a ser oferecido pela Universidade de Pernambuco, aqui no campus de Garanhuns. Nove cursos presenciais de graduação são oferecidos no campus, um total de 1.600 alunos. Com o curso de medicina, 40 novos estudantes ingressam na universidade, que também está incluída no Programa Federal de Formação de Professores. Para isso, o prédio passou por reforma, ganhou um anexo com 16 novas salas e adquiriu equipamentos, valor total de 3 milhões e 590 mil reais. Isso modifica a história da cidade, não só na questão do curso em si, mas inclusive da melhoria da qualidade de saúde da população, onde você imagine daqui a mais um ano, está esses 40 estudantes já nos PSFs da cidade, nos hospitais da região, já fazendo atendimento à população, principalmente à população menos favorecida, que não tem um plano de saúde, que vai estar sendo atendido no serviço público de saúde. Durante a aula inaugural do primeiro curso de medicina no Agreste Pernambucano, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que até outubro será lançado um plano nacional de educação médica para promover a interiorização dos cursos de medicina. O nosso objetivo é aumentar em 4.500 o número de médicos formados ao ano e também interiorizar os cursos de medicina, mantendo um elevado padrão de qualidade. Neste plano está incluído, não só a expansão e interiorização da graduação, mas também a interiorização da residência médica, de forma a assegurar que os estudantes que se formem nessas regiões do país tenham acesso a uma oportunidade de residência de extrema qualidade. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.